Fala aí pessoal, aqui é o Ranieri Alves com mais vídeo pra vocês Então já vai deixando aquele like galera, se inscreva no canal para mais vídeos E hoje eu vou estar ensinando para vocês como que tira aquelas propagandas chatas que ficam no seu celular Você que entrou em algum site e não devia e acabou apertando em algum anúncio, alguma propaganda E aquela propaganda aí não para de te perseguir a qualquer momento galera Então hoje eu vou estar ensinando para você como tirar essa propaganda chata que não sai do seu celular galera Então vamos lá, fica até o final comigo Vou estar mostrando aqui para vocês agora como tirar aqueles malware, aqueles anúncios que ficam no seu celular Então você vai vir aqui, arrasta para baixo e vem em configurações aqui na engrenagem Daí vem em configurações, entrou em configurações Você vai vir aqui em aplicativos Você vai vir achar o Google Chrome galera Vocês vão vir aqui ó, achar o Google Chrome Ó, aqui ó, Google Chrome Beleza, achou o Google Chrome? Você vai vir aqui ó, armazenamento Vem aqui ó, limpar cache Você limpa o cache, né, clica aqui Lembrando que vai apagar todas as suas senhas do Google Chrome Todas as suas pesquisas Ele vai limpar o histórico, vai zerar Mas com isso ele vai deixar de aparecer aquelas propagandas chatas O seu celular vai descarregar menos, né Você vai ter mais sossego E vai resolver esse problema de uma vez por todas Que é como está tirando a propaganda aí Chata o uso do seu celular Aí, você voltando aqui Você vem aqui ó, gerenciador de armazenamento Limpa o espaço Vem aqui em gerenciar Você limpa todos os dados aqui Né E limpa todos os dados aqui também Pronto Volta Fez isso, vai acabar Aí você pode vir em Você vai fazer isso em todos os navegadores Lembrando Todos os navegadores que tiver no seu celular Aqui você vai vir aqui no Google também E fazer o mesmo procedimento Você vai vir em Em armazenamento Vai limpar o cache Gerenciador de armazenamento E vai fazer O mesmo procedimento Galera Que eu ensinei lá no outro Então E você vai vir também no 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 navegador da Samsung Que só tem os celulares da Samsung E vai fazer o mesmo procedimento também Nos três A não ser que você tenha outro navegador Em seu celular Você vai fazer nele também Então com isso Ele vai tirar Todas as propagandas Todos os malware Que tá no seu celular E não te deixe em paz Galera Então É isso aí Esse foi o vídeo Bem simples Bem rápido E bem prático Agora em 2021 Então galera Se você gostou desse vídeo Já vai deixar aquele like Compartilha com alguém Pra ajudar essa pessoa A tirar esses anúncios Esse malware Que está no seu celular Que não sabe como fazer Eu aposto que esse vídeo Vai ajudar muito Essa pessoa Que você conheça Ou até mesmo Você pode fazer pra ela Se você gostou De estar arrumando Consertando o celular Esse pequeno probleminha Eu vou estar disponibilizando Um curso O primeiro link Na descrição Pra você começar Do absoluto zero A como consertar um celular A como fazer manutenção De celular E transformar isso Em um negócio Galera Você vai aprender Como trocar tela Trocar câmera Aprender Por que o celular não liga Aprender também Um pouco de elétrica Eletrônica Galera Você não precisa saber Absolutamente nada Você vai começar Do absoluto zero Galera Hoje mesmo É só você acessar O primeiro link Na descrição Aposto que Falta muito profissional No mercado Pra esse tipo De conserto de celular Imagina Quantos celulares Tem na sua cidade Quantos celulares Não dá problema E quantas pessoas Não precisam Da sua ajuda Que vai estar Com conhecimento Desse curso É um curso Muito bom Vai te ensinar Como gerenciar Do seu negócio Como você conseguir Clientes Como os clientes Pegando pra trocar tela Trocar câmera Do seu celular Do celular da pessoa Consertar Porque ele não liga Até mesmo Formatar Resetar o celular E você pode estar Ganhando uma grana Extra Nesses tempos Difíceis Galera Então acessa o primeiro link Na descrição Na área Então Se inscreva no canal Deixa aquele like Valeu Até mais Let's Bora Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri